Salve, salve rapaziada, bem vindos ao nosso canal Domínio Rubro Negro, o canal que fala de tudo do universo Flamengo pra você meu amigo e minha amiga, muito bem vindo, manhã de terça-feira e a gente vem tinindo aí com muitas informações pra você meu amigo, nesse seu informativo matinal de Flamengo Eu quero saber, cadê meu fone? Que fone cara, esse fone aqui foi a Vivi que mandou pra gente lá de Fortaleza, você é chato cara Ai o diretor tem que ter fone Ai meu filho, gente, olha só, vamos lá, pedi pra vocês assistirem o vídeo até o final, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante, no botãozinho vermelho, gente, não é só botar o dedinho ali, botar o botãozinho vermelho Ajuda demais aí o nosso canal, tá? Vocês fiquem à vontade aí pra vocês depois comentarem, fazerem o que vocês quiserem Aqui o nosso canal é bem aberto, você pode fazer o que quiser E outra, aciona o sininho aí meu amigo, aciona o sininho pra você receber todas as notificações, beleza? Show de bola? E ó, fala aí Tiringa Rapaz, é o seguinte, o que eu tenho que falar é isso, é agradecer a eles, dar muito obrigado e eles se inscreverem nesse canal da gente E não tenha dó não, pode nem atreverem o dedo, nem atola o dedo com quem tá comigo, dá pra acabar a unha Depois manda a manicura ajeitar a unha, pronto e acabou É meu amigo, bota pra arrombar, beleza? Vamos aí, vamos falar agora de Flamengo Que mané notícia, eu quero saber do fone Tô tisgrila Meu amigo, o negócio é o seguinte, a diretoria do Flamengo está em êxtase O pessoal tá todo mundo comemorando a grande vitória obtida ontem, é meu amigo Não é a nossa praia não, mas nós ganhamos no tapetão dela Bota aí Davi na tela A platinada, meu amigo, é indecisão ontem na décima vara civil, né? Nós conseguimos aí derrubar, eliminar, solicitada pela Rede Globo Que implicava aí no direito de transmissão por parte deles Meu amigo, minha amiga, olha só O Flamengo ganhou, teve essa vitória, essa conquista e tá vibrando muito É o primeiro passo aí pra essa grande arrancada do grito de liberdade do Flamengo Um detalhe muito importante, que a gente também não pode esquecer, né? E ficar lembrando É o seguinte O jogo foi marcado, quarta-feira E tá marcado, bicho, pra um horário que é muito comum da galera Um horário que a gente tá cansado de saber que é um horário meio que da platinada, né? Às 21h30 no Maracanã Meu amigo, aí eu vou te perguntar Apesar dessa grande vitória do Flamengo Essa conquista pelo direito de transmissão, né? Que inclusive foi debatido lá como uma forma de defesa pela platinada Dizendo que seria um absurdo a Flá TV ter uma transmissão monstruosa Que estaria batendo um recorde na transmissão Apesar disso tudo, a gente fica com um pouco de pé assim atrás, né? Será que os caras se aproximaram do Flamengo pra tentar uma negociação? Dizem as más línguas que a platinada vem conversando aí E apesar de ter aí essa situação aí Tentando derrubar aí, eliminar aí a MP que protege o Flamengo Existe aí uma conversa que eles estão tentando conseguir esse direito de transmissão Se eles conseguirem, o Flamengo vai cobrar uma grana Mas não pode deixar de transmitir no seu canal na Flá TV E não deve deixar de transmitir Então, o Flamengo pode faturar dobrado Vamos aguardar, porque esse horário tá muito estranho Tá muito estranho Mas vamos aguardar e ver se realmente a platinada tem se aproximado do Flamengo Pra tentar uma negociação para o próximo jogo Flamengo e Boa Vista Beleza? Toque aí, Davi! Meu amigo, o negócio é o seguinte Nós, rubro-negros, estamos muito ansiosos pro decorrer dessa semana E tudo começou ontem Ontem foi o último dia para apreciação por parte do COD Que é o Conselho Administrativo do Flamengo Para a marca do BRB Para o patrocínio máster do BRB Bota o BRB na tela aí, Davi! É o BRB, cara O BRB, o Banco de Brasília Ontem foi o último dia para apreciação Parece que tá tudo ok Então deve estar agora nos trâmites finais Hoje deve ter tudo certinho Porque no dia 1º, meu amigo No dia 1º, o BRB deve estampar a sua marca E iniciar essa grande parceria de 3 anos com o Mengão Então, show de bola Parceria aí E detalhe, hein Tem parcerias pra manga chegando Lembrar que essas parcerias girando em algo em torno de 12 a 15 milhões, meu amigo 12 a 15 milhões Um patrocínio de manga do Mengão Então, lembrar que o Flamengo teve de peito no ano passado 17, 18 milhões Então, 12 a 15 milhões só nas mangas Sensacional o que essa diretoria vem fazendo Então, a galera bem entusiasmada Uma outra situação, Davi Faz o seguinte, bota na tela aí A Flá TV Flá TV, gente É É a hora da gente apoiar Todo mundo na Flá TV Eu vou assistir na Flá TV Eu quero ver na Flá TV Eu, todo mundo fazendo aí Hashtag Eu vejo na Flá TV O apoio incondicional A Flá TV Televisão do Flamengo Para a transmissão Do jogo Flamengo e Boa Vista Ah, cara É o Flamengo e Boa Vista É, mas a repercussão do negócio É absurda Já que o Flamengo venceu Na queda de braço A platinada Então, tem até um detalhe aqui, ó É Amanhã Amanhã não Pera aí É, amanhã Amanhã vai ter um evento na Gávea Que é a apresentação do patrocinador Master Tá E logo depois, à noite, vai ter o jogo Uma coisa só que me inculca é esse horário, bicho Esse horário de 21 horas é que me inculca Mas fora isso Nós teremos aí uma transmissão histórica por parte da Flá TV É Que veio mediante uma decisão judicial Então, a expectativa é que tenhamos mais de 8 milhões de pessoas conectadas na Flá TV Assistindo ao jogo da Flá TV Tá Independente se é Boa Vista, o adversário Quem for É um marco histórico Porque é o grito de liberdade É o grito de independência do Flamengo Através do seu canal no YouTube Então, sensacional A torcida firme e forte aí Na Flá TV Para apoiar o Flamengo E a expectativa é algo de mais de 8 milhões aí Assistindo o Mengão Tá Então, isso aí E outra, gente Uma situação que eu vou até ler Porque eu não gosto de errar aqui a informação Tá Com os resultados do fim de semana No encerramento da quarta rodada da Taça Rio O Flamengo só depende de si Faz o seguinte, Davi Bota aí a torcida do Mengão aí Bota a torcida do Mengão aí no Maraca Vibrando O que eu quero é isso Tá Depende de si Para terminar a fase de grupos com a melhor classificação Geral No estadual É Uma vitória sobre o Boa Vista no Maracanã E o Rubro Negro só precisará vencer a semifinal E a decisão Segundo turno Para conquistar de forma direta Ou seja Pode ser campeão da Taça Rio E pode ser campeão de forma direta Do troféu É Da Taça Guanabá Do 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 campeonato carioca Ô, eu tô errando aqui Bum pra cacete Não dá Que bum pra cacete, cara Eu só confundi aqui, pô Você também Pô, vem se me apedece Eu sou um Que diretor Ah, dá um tempo Então, rapaziada Com essa torcida maravilhosa aí Que vocês estão vendo O Flamengo pode sagar Campeão da Taça Rio E campeão carioca Porque ganhou os dois turnos E tá aí Em primeiro Na classificação geral Então, o Flamengo tem tudo Pra ter O melhor final de semana possível Meu amigo Minha amiga Vamos que vamos Vamos que vamos Aí eu pergunto pra você Será que a Platinada Tá torcendo pra ter final Ou não? Hein? 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 Eu quero ser campeão É, Davi É isso aí Vamos lá Toca a bola aí, Davi Meu amigo Vamos botar só um detalhezinho Aqui pra vocês Que eu tenho que falar Em relação A decisão Da Prefeitura Em liberar A terceira fase Para público Nos estádios Liberar parte Da torcida Para frequentar Os estádios E assistir aos jogos Em entrevista Tá? Para o Vene Casagrande O Rodrigo Danche Bota o Rodrigo Danche Na tela aí, Davi Bota aí, Rodrigão Esse sim Tá falando certinho Tá representando Olha aí Esse cara aí Tá? O Rodrigo Danche Falou o seguinte Que o Flamengo Não quer se envolver Nessa decisão Sobre o público Nos estádios Eles entendem Que não é a hora De ter público Nesse estádio Então ele não quer participar Dessa decisão Que ela envolve Diretamente a prefeitura Tá? E o prefeito Quer liberar Então o Flamengo Não quer participar Dessa decisão Acha que Que não deve se envolver Nesse momento Nesse assunto E em relação ao futebol Permanece o mesmo pensamento Protocolo sendo seguido Tudo bonitinho Poucas pessoas Dentro do estádio Toda uma higienização Em volta Tudo feito De maneira certa Correta Pra que ninguém Tenha nenhum problema Agora O envolvimento De trazer as torcidas Para o estádio É uma decisão Única Da prefeitura O Flamengo Não quer se envolver Nessa decisão E age de maneira Correta No meu ponto de vista Eu vou botar O meu ponto de vista Eu acho que Não é a hora De ter torcedores Futebol é uma coisa A gente está jogando Está tudo sendo Direitinho lá Mas se botar Torcida Controlar A massa É muito complicado É muito complicado Tá? A gente vê aí Os problemas Que a gente tem Para poder controlar A galera De não sair de casa Imagina A proximidade Torcer É complicado Demais Bicho Então o Flamengo Não quer se envolver Nessa decisão Beleza? Toque aí Davi Você seguiu script Que script carago Desde quando você Manda script para mim? Obedece aqui o chefe Pessoal O negócio é o seguinte Vamos lá Esquecer esse baixinho Aqui que está enchendo o saco Obedece aqui o chefe Olha rapaz Vamos lá Vamos passar umas notas Rapidinho para vocês Vamos lá Em referência Ao treino de ontem Vamos lá Davi bota na tela aí O cara Nosso zagueirão aí Léo Pereira Léo Pereira Galera Esse cara aqui Vem conquistando A confiança Do Jorge Jesus É um jogador Que vem se firmando Dia após dia Agradando nos treinos E mostrando Muita segurança Jorge Jesus Se mostra muito satisfeito Com o zagueiro Que veio para substituir O Pablo Maria Então é um jogador Que vem se adaptando Elogiando o grupo E agora Já com o tempo Maior de treino E maior contato Com os demais jogadores Com certeza Vai conquistar também Toda a torcida Rubro Negra Pai Está aí O Léo Pereira Fazendo um grande trabalho Dentro de campo Uma outra situação Gente O nosso querido Diego Bota aí o Diego Rivas aí É Rapidinho Vamos lá Diego Rivas Lindo Maravilhoso Sensacional Bonitão Barba cerrada Então O Diego O negócio é o seguinte O Diego Foi muito elogiado É meu amigo Foi muito elogiado Pelo ex-auxiliar Do Abel O Fera O Marcelo Fera Pois é gente Ele participou de um programa O qual ele deu uma entrevista E falou Que o Diego Rivas Além da inteligência A percepção Das coisas A liderança Tudo isso Faz com que o Diego Tenha um grande futuro Como treinador Então ele não descarta Essa possibilidade E o Diego Ainda segue aí Nesse aguardo Para poder renovar O seu contrato Esse que seria O seu grande Último contrato Para poder Finalizar sua carreira No auge E também Quem sabe Seguir numa parceria Com o Flamengo Para trabalhar No clube Fazer alguma coisa Dentro do clube Já que ele tem Todos esses Essas características Positivas Que poderiam Estar auxiliando O Flamengo Então Diego Ribas Também Excelente Deixe aí O Marcelo Fera Dando a dica E elogiando O Diego Demais Gente Demais Um outro jogador Aí eu vou falar Vai ter gente Para caramba Vai ter aquele negócio Vamos lá Bota ele na tela Aí galera Bota ele Olha ele aí galera Paquetá Pois é O Paquetá Foi especulado Gente eu tenho que falar Para vocês né Davi Bota ele Mas mete já o carimbo De fake news É Realmente logo Foi especulado No São Paulo Disseram que Por ele não estar conseguindo Se firmar Lá no time Ele estaria sendo Cotado Para ir para o São Paulo Gente O Paquetá Custou uma fortuna 35 milhões Vocês acham Que o São Paulo Teria algo perto Dessa grana Para poder Tirar o Paquetá De lá Eu acho muito difícil É igual aquele outro Jogadorzinho Motorzinho Né Vocês lembram muito bem Pois é Que disse que ia para lá Para ganhar títulos Eu não tenho a menor Eu tenho a maior certeza Que isso não vai acontecer E que o Paquetá Já declarou Já desmentiu Essa notícia E declarou Que se um dia Ele voltar Para o Brasil Ele voltaria Para o Flamengo E aí meu amigo Eu vou falar para você Né Já que ele está ali Com carimbo já de fake news Comenta aqui Aqui embaixo Vocês que estão aí no chat Aí rapaziada Beleza Todo mundo aí no chat Galera Vocês queriam o Paquetá de volta Eu sei que a opinião Vai estar dividida Mas eu quero saber A sua opinião Fala aí comigo Escreve aí Eu vou ler geral Eu leio todo mundo Que comenta Tanto no chat Como também Depois Nos comentários do vídeo Beleza Então gente Escreve aí O que você acha Paquetá voltando É uma boa Seria uma boa Você queria o Paquetá Nesse time Você acha que Jorge Jesus Consegue mudar Meu amigo Eu quero saber De você Eu tenho a minha opinião Mas a sua opinião É a que importa Beleza Então rapaziada Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Curtam aí o nosso canal Olha meu amigo Se você não é Você ainda pode ser Até o final do mês Bota aí Davi Do clube de membros Do nosso canal Clube de membros Para você se associar E ajudar o nosso canal Como a Vivi Que mandou o fone Ela não entrou ainda No clube de membros Mas ela mandou um fone Para a gente Para ajudar Teve aí A outra menina Que ajudou aí Com a gente Com o tecido Que faz esse fundo Maravilhoso Enfim Todo mundo ajudando Nosso canal E se você quer ajudar Deixe um super chat Um super chique Ou então seja membro Do nosso canal Valeu Às 18 horas A gente está junto Porque hoje tem De tabela Com você Meu amigo Eu quero você lá Batendo aquele papo comigo Valeu Um abraço Palhaço Ei palhaço O que? Ah Sai fora